Oi gente, a receita de hoje tá assim como eu, um doce. Só que não! É a receita de uma mousse de chocolate que a gente vai servir em tacinhas. Uma ideia muito bacana pra uma sobremesa de um final de semana, por exemplo. Vamos ao passo a passo dessa mousse que ela é super fácil de fazer. Em primeiro lugar, você vai derreter em banho-maria 300 gramas de chocolate. Eu tô usando um chocolate 70% e a gente vai derreter esse chocolate com 100 gramas de óleo. Eu vou usar o óleo de coco, porque o óleo de coco, depois que ele vai pra geladeira, ele ajuda a firmar a nossa mousse. Derreta bem o chocolate e reserve. Agora numa batedeira a gente vai começar a bater as gemas e o açúcar. Eu tô usando 6 gemas e 7 colheres de sopa de açúcar, que dá aproximadamente 70 gramas de açúcar. Bate bem até formar um creme mais esbranquiçado. E depois disso a gente vai acrescentar o chocolate derretido nessa mistura. Aí pode diminuir a velocidade da batedeira na hora que tiver acrescentando esse chocolate, que vai dar uma temperada nas gemas, tá? Agora nós vamos bater a nossa clara em neve, que vai dar um aerado na nossa mousse. Eu vou usar 7 claras. Bate até ficar em ponto de neve. Coloque um pouco dessas claras na mistura do chocolate e mexa um pouco pra deixar essa massa mais macia. Depois disso a gente vai incorporar o restante das claras em neve e vai mexer delicadamente, incorporando toda a clara em neve e a mistura do chocolate. Agora é só colocar a nossa mousse em tacinhas e levar pra geladeira por no mínimo 4 horas. Mousse pronta, cheia de chocolate pra adoçar o nosso final de semana. Uma sobremesa perfeita, porque de final de semana a gente se permite, né? Então, se gostaram, curtam o nosso vídeo, compartilhem, se inscrevam no nosso canal, ativem as notificações e a gente se vê numa próxima receita. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho